A gente falou recentemente sobre as mudanças da Rage e como que estão a ver os ataques, né? Cara, pra quem faz Rage, sabe que, dependendo do ataque, por exemplo, o ataque que a gente tá vendo aqui agora, que é o Blizzard, que é um ataque que demora muito, demanda muita energia pra carregar. Tá carregando absurdamente rápido, ó. Talvez a gente tomou um Blizzard e nem mostrou a animação. Olha só que bizarro. Ó, mais um Blizzard. Normalmente os Blizzard não acontecem, tipo, três, ó, mais um, quatro. Quatro Blizzards em cinco segundos. Cara, sem noção, tal, esse negócio assim. Então, assim, tamo em três pessoas, caraca, mais um Blizzard. É o que eu tô conseguindo até que, é, tipo, né, dar umas desviadas. Mas, ó, mais um, mais um Blizzard. Cara, imagina que, assim, tô um cara que joga há muito tempo, sou um cara que tem muito Pokémon. Acabou todos os meus Pokémon, basicamente, que são 100% aí, counter, apareceu um Sceptile, que legal. Mas, ó, mais um Blizzard. Cara, vamos ver quanto tempo vai demorar pra mais... Mas já era, já morri. Morri. Meu segundo time. Meu segundo time. Mais um Blizzard. Caraca, mano. Tá sem noção. Tá sem noção. Espero que a gente consiga... Calma, espero que a gente consiga derrotar essa parada primeiro, né? Mais um. Caraca, tá sem noção. Não, tá completamente errada essa parada aqui. Completamente... Tá totalmente... Mais um Blizzard. Minha doce senhora. Eu tô em choque. Eu tô em choque. Não é à toa que o pessoal tá puto. Eu não tinha conseguido fazer o raid, porque, mais ou mais, eu moro num lugar que não tem raid. Ninguém... Ninguém é... Difícil quem o pessoal quer entrar à distância. Então, assim, só em hora lendária, mesmo que o pessoal aqui em Rio Preto se reúne. Nossa senhora! Conseguimos derrotar no último segundo. E era meu terceiro time. Que bizarro, cara. Que bizarro. Tem que ser arrumado pra ontem isso, gente. Assim... Não é pra ficar... A quantidade de energia que ele tá farmando Pra soltar um Blizzard A gente... Não é a mesma coisa. Se a gente tiver soltando a mesma quantidade de poder Que nem ele tá soltando, beleza. Mas não é o caso. Né? Pô, eu falo sobre a gente desde que lançou. Assim, tá muito apelão. Ah, Tiger! Sempre tem alguém que quer falar alguma coisa aqui, né? Ah, Tiger! Mas agora tá reclamando. Tá dificinho, pô. Era muito fácil. Não é isso. Eu só acho que tá tipo assim... Se você quer deixar um Pokémon mais forte Não precisa fazer ele soltar Seis ataques carregados de uma vez só, né? Um seguido do outro. Isso é um erro. Tá? Tem que falar como não é um erro. Então, assim, olha... Pra fazer a sua Raid... Né? Toma cuidado. Pra ganhar um bagulho... Leva mais gente. E bastante revive. Porque olha a quantidade de Pokémon que me matou aqui, ó. Cara, três, seis, nove, doze, quinze Pokémon matou. E que Pokémon aqui? Pokémon ruim não, tá? Parece Pokémon 100% aqui, viu? É, meus amigos. Tudo porque... Dynamex tá chegando amanhã. E... Tá chegando destruindo o jogo. Positivos também. E algumas coisas estão... Esquisitas. Bom, tô aqui pra avisar vocês. Tamo junto, gente. Comenta aqui embaixo se você conseguiu fazer. Aí você achou uma diferença também. E, ó... Não se esquece. Você vai comprar o ticket do Safari Brasil aqui em São Paulo. Utilize o código TIGERGAMES10 na compra. Que você ganha 10% de desconto. Tá bom? E se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau.